Hello, gente! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Eu também tô bem, graças a Deus. Fiquei um tempinho sumida daqui, mas um pouquinho falta de ânimo também. Muita coisa acontecendo. Fiquei desanimada com o YouTube, com o Facebook, com tudo. Enfim, não sei se vocês viram que eu postei esses dias dois shorts. Foi uma surpresa que eu tive. Tem só um mês que eu descobri que eu vou ser avó. Acredita nisso? Pois é. Um mês. Do nada tava em casa, de boa. Aí recebi uma mensagem da minha filha, ela perguntando se eu tava em casa, que ela queria falar comigo. Eu falei assim, eu tô indo trabalhar, mas mais ou menos umas três horas, quatro horas eu tô em casa. Por quê? Você quer falar o quê? Não, depois eu falo. Ah, meu, não fala isso pra mim, não. Depois eu falo, não, não. Vai falar agora sim. Aí eu, Sofia, o que que foi? Fala. Não, não, eu queria conversar com você mesmo. Eu falei, Sofia, agora você começou, você termina. Fala, o que que foi? Aí aquilo já foi me dando uma agonia por dentro, né? E ela só falando. Não, depois eu falo, depois eu falo. Aí eu fui, isso tudo por mensagem. Não foi falando, não, porque ela tava trabalhando. Aí eu fui, escrevi pra ela, Sofia, pelo amor de Deus, não vai me dizer que você tá grávida, hein? Aí ela respondeu, ah, sim, mãe, eu tô. Aí ela colocou a data, né, que tá previsto pra nascer. Abril 18. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, ela tá brincando comigo, porque ela viu que eu brinquei, ela brincou de volta, né? Falei, Sofia, não brinca comigo não, porque senão minha pressão vai subir, né? Eu já tô com dor de cabeça, que eu tava com muita enxaqueca. Aí ela falou, não tô brincando, por que que você não acredita em mim? Eu tô falando da verdade. Aí eu fui, não aguentei, fui pegar o telefone e liguei. Aí ela atendeu, eu não posso falar agora, eu tô trabalhando. Falei, você vai falar, você vai. Sofia, você tá brincando, eu fiquei gaga, eu não sabia o que dizer, sabe? Sofia, você tá brincando comigo, né? Você não tá falando a verdade. Não, eu tô sim. Ai, meu Deus. Aí as minhas pernas foram ficando bamba, mole, mole. E aí eu falei, Sofia, mas tá atrasado quanto tempo? Quantas semanas? Aí ela falou assim, você não entendeu a mensagem? Tá marcado pra nascer dia 18 de abril, eu tô de sete meses. Eu falei, o quê? Como assim, Sofia? Que barriga, você não tem barriga. Ela, não, então, mas eu tô. Eu falei, vixe. Aí eu desliguei o telefone, eu já comecei a chorar, porque tipo assim, ela saiu de casa em setembro, que ela alugou um quarto com uma amiga dela. Ela saiu de casa em setembro. Quando ela saiu, ela tava naquela fase de, ela tava morando no college, né? Na universidade, aí ficava um tempo no college, ficava um tempo em casa comigo. Enfim, foi essa mudança, sim. Ela não tinha, assim, eu sei que ela namorava, ficava com um rapaz, desde o high school. Mas ela nunca trouxe o rapaz em casa, assim, nunca foi um namoro, sabe aquele namoro fixo, né? Que a filha vem, apresenta o rapaz pra gente? Nunca foi assim. Eu sei que eu fiquei em pânico, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como que essa menina me escondeu esse tempo todo? Por que que ela não confiou em mim? Sabe, muitas perguntas começaram a vir na minha cabeça, como que eu ia falar pro Lúcio, o que que eu, como que ia ser? Eu falei, gente, essa menina só tem 19 anos, é muito novinha pra ser mãe. E aí, nisso a minha cabeça começou a doer mais e mais e mais. Aí, eu liguei pra uma amiga, que é essa amiga que eu corro pra ela sempre, né? Liguei pra ela, falei assim, ai, você não acredita, mais uma bomba na minha cabeça. A Sofia tá grávida. Ela, o quê? Meu Deus do céu! Tô indo pra ir. Aí, ela tava numa loja, saiu, depois eu lembro, eu começo a rir, sabe? Mas foi, eu sempre fui muito dramática com tudo, né? Eu sei que num, tipo, uma gravidez é bênção, é uma criança que tá vindo, tudo. Mas foi a situação de como aconteceu. Eu sei que ela chegou em casa, acho que em 25 minutos, eu tava lá, assim, com meu olho inchado de chorar. Cabeça, assim, ó, pulsando. Aí, ela falou, você tinha medido a pressão? Eu falei assim, não. Aí, fui, peguei o aparelho, medi minha pressão, tava 19 por 11, tava bem alta. Aí, ela falou, nossa, Samara, calma, você tá descontrolada, tem que acalmar, a pressão é perigoso. Aí, fui, tomei um remédio de pressão, que eu tomo geralmente, e esse dia, por acaso, eu tinha esquecido, tomei água e fiquei lá quietinha. E aí, a gente ficou as duas, uma olhando pra cara da outra e, tipo, agora já foi, né? Aí, tá. Ela ficou em casa um pouquinho comigo, logo ela foi embora. Aí, tava dando o horário da Sofia sair do trabalho, eu já não tava aguentando mais, eu precisava falar com ela. Aí, eu fui encontrar com ela, né, na casa dela lá. E aí, a gente conversou, ela me pediu desculpa, me pediu perdão, falou que tava arrependida por não ter me falado, falou que sentiu muito medo de falar comigo, sentiu medo da minha reação, da reação do Lúcio, falou que não queria trazer mais uma preocupação pra nossa cabeça, porque a gente passou por um problema bem sério em casa com o Lucas, então, foi tudo na mesma época. E quando ela resolveu sair de casa, que ela alugou esse quarto, ela já estava grávida. Foi em setembro que ela saiu de casa, foi acho que a primeira semana de setembro. E, tipo assim, ela ia em casa, não tinha nada. A Sofia não engordou, assim, as pernas, braço, rosto, nada. E ela sempre, como tá frio aqui, ela engravidou, foi no final do verão, então, ela passou verão, outono, inverno. E com roupa larga, né? Com blusa, assim, de moletom. E sempre tava de blusa de moletom, não dava pra perceber. No Natal, ela tava de... ela passou com uma calça de pijama e camiseta. Não tinha como ver nada de barriga. Aí, na hora que eu tava aqui, né, no carro, ela sentou aqui do lado, eu falei, Sofia, cadê a sua barriga, Sofia? Aí, ela levantou, assim, a blusa. A hora que eu ouvi, aí eu já comecei a chorar de novo. Falei, meu Deus, meu Deus, a minha bebezinha com o bebê na barriga. Falei, gente do céu. Falei, como que você fez isso comigo, Sofia? Foi... eu fui um misto de sentimento que eu me senti... Eu me senti triste pela situação, me senti feliz porque, né, uma criança que tá chegando. É... mas eu fiquei decepcionada. Eu fiquei muito decepcionada. Por quê? Porque é um sonho que mãe tem. Eu queria ter participado com ela. Eu queria ter ido na consulta com ela. É... queria ter... Queria estar lá no dia do ultrassom pra ela saber o sexo do bebê. Então, foi... foi... Sabe? Queria ter feito alguma coisa que ela tivesse vontade de comer. Apesar que ela... Quando ela tava com vontade de comer alguma coisa, ela me mandava mensagem. Aí eu fazia, né? Tipo, uma salada. Ai, mãe, eu tô com uma vontade de comer sua salada. Falei assim, ó, vem aqui que eu faço. Então, tipo assim, eu tava fazendo as coisas sem saber que era desejo. Que ela tava com desejo, sabe? Aí... E... Conversei com ela, tudo. Ela me pediu desculpa. A gente chorou pra caramba. Eu falei assim, é... Eu... Eu abençoo a sua gravidez, o seu bebê. Aí eu fui e perguntei o que que era. Se ela já sabia o que que era o bebê. Aí ela falou que era uma menina. E disse que o... O namorado tava ajudando. Tava indo nas... Todas as consultas. Ela tava fazendo o pré-natal direitinho. Todos os exames. Tava tudo bem. Com ela e com a baby. E aí eu fiquei mais aliviada, sabe? E depois eu fiquei pensando. Agora que vai ser a parte pior. Que é falar com o Lúcio. Aí eu sei que deixei... A Sofia foi lá pra casa dela. Peguei as meninas na escola e fui pra casa. O Lúcio chega mais ou menos três e meia, quatro horas em casa. E eu tava lá. Tava no meu quarto. Minha cabeça tava doendo pra caramba. Tava na cama. Aí eu sei que ele chegou todo feliz. Todo contentinho que ele chega com aquela jaqueta de construção, né? Todo contentinho. Falando, ah, hoje eu trabalhei pra caramba, não sei o que. Vou tomar um banho. E é sexta-feira, vou fazer uma caipirinha. Falei, é, tá bom. Aí antes dele entrar pro banho, eu falei assim, não, eu não vou ficar segurando isso. Eu já vou falar de uma vez. Aí eu falei... Ele falou assim, o que é que você tá com essa cara de choro? Eu falei, é que eu tô com muita dor de cabeça. Ele, é, você precisa ir no oculista, precisa fazer exame, ver o que que tem nessa cabeça, que você tá direto com essa enxaqueca, tudo. Aí eu fui e falei assim, ó, tem um negócio pra te falar. É, ninguém tá doente, eu não tô chorando por causa de doença, ninguém tá doente. Ninguém morreu, graças a Deus. Mas eu preciso te contar. Ele, o que que foi? Eu falei, a Sofia vai ter um baby. Ele, o quê? Teve a mesma reação que eu. Ó, a Sofia vai ter um... A Sofia tá grávida. Meu Deus, que decepção. Por que que ela fez isso comigo? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu não acredito que a Sofia fez isso. Eu não acredito por que que ela fez isso. Meu Deus, eu confiava tanto nela por que que ela fez isso. Eu falei, Lúcio, calma. Calma. Ela tá bem. Nada aconteceu. Não fica desse jeito. Ele falou assim, eu preciso tomar um banho. Eu vou cancelar o compromisso que eu tinha hoje. Que ele ia pra... Pro grupo de oração. Aí depois ele chegava e tomava a caipirinha dele. Vou cancelar, que não sei o quê. Aí entrou pro banheiro. E lá ele ficou, ficou, ficou. Quando ele saiu... Aí ele já ligou, já cancelou o compromisso dele. E falou pra mim assim, não quero conversar com ninguém. Me deixa quieto. Aí tá. Ele ficou lá no canto dele. Ficou no sofá. Ficou pensativo, triste. E eu fiquei na minha. Eu deixei. Eu dei o tempo dele, né? Porque... É um turbilhão de pensamento que... Ah, é complicado... É... Explicar, sabe? Aí eu sei que mais tarde a Sofia chegou em casa. Que ela saiu com as meninas. Ela levou as meninas no shopping. Ela chegou em casa. E ela já entrou chorando. Ela já entrou em casa chorando. Aí ela olhou pro Lúcio. O Lúcio só falou assim, não fala comigo. Eu não quero conversar com você. Se você tiver que falar alguma coisa, vai falar com a sua mãe lá pra dentro. Eu não quero falar com você. Mas era o tempo que ele precisava pra ele. Porque tava muito recente, sabe? E isso que ele nem perguntou de quanto tempo ela tava. Aí tá. E ela começou a chorar mais ainda. E ela soluçava. Ela soluçava. Aí ela olhava pra mim e ele não quer falar comigo. Eu falei assim, Sofia, dá o tempo dele. Dá o tempo dele porque é um susto muito grande que você deu na gente. Dá o tempo. Aí, o que eu faço agora? Eu falei assim, Sofia, não sei. Mas, sei lá, pede desculpa. Não desculpa pelo seu bebê. Porque o bebê já é amado. Mas, por não ter contado pra gente. Por não ter confiado na gente, né? Porque eu acho que é isso que mais pesou. Foi essa... Ela ter segurado. E ela não falou pra ninguém dos nossos amigos. Pra ninguém. Ela ficou sozinha com o rapaz. Segurando essa barra sozinha. Aí, ela deu o tempo dele. Ela foi embora. E nisso passou. Sexta, sábado. E ele quieto, sem conversar com ninguém. E eu já fui. Liguei pra minha mãe. Pra minhas irmãs. Minha mãe ficou muito feliz, né? Primeira bisneta, tudo. E precisava contar pra família do Lúcio. E a única pessoa que eu contei pra família do Lúcio foi pra irmã dele. Aí, eu falei assim, ai, Mônica. Eu não sei como falar com a sua mãe, né? Eu queria que ele falasse. Mas ele não quer falar nada. Ele tá mudo. Ele não conversa com ninguém. E nisso, passou o sábado. E ele continuou mudo. Quando foi domingo, a gente foi à missa. Ele ligou pro... Ó, ligou. Meu Deus. A gente foi à missa no domingo de manhã. Foi no caminho, indo pra missa, que ele me perguntou. Mas e a Sofia? Ela tá grávida de quanto tempo? Aí, eu falei pra ele. Falei sete meses. Não, não é possível, gente. Não é possível que ela segurou tanto tempo assim, sem falar nada. Falei assim, pois é. Sete meses. Já sabe o que é o neném? Falei, é uma menina. Aí, tá. Não perguntou mais nada. A gente terminou a missa. Ele foi lá pra dentro conversar com o padre. Que ele canta lá na igreja, né? Aí, pediu pra ir conversar com o padre. Conversou, tudo. E parece que ele, quando ele... Depois que ele falou com o padre, ele voltou mais... Ele tava mais leve. Aí, ele já começou a fazer mais perguntas, tudo. Eu falei, conversei com ele. Falei, olha. Eu não falei nada com seus pais ainda. Porque eu acho que seria legal você conversar com eles, né? Dessa notícia. Que é o primeiro bisneto dos dois também. Aí, chegou em casa no domingo. Ele foi, ligou, conversou, tudo. Aí, eu já senti que ele tava mais... Mais calmo, sabe? Eu falei, ai, graças a Deus. E foi isso. Foi isso que... Eu queria ter feito um vídeo bem antes. É... Pra poder contar pra vocês... Pra quem me segue, né? Que eu fiquei muito parada há muito tempo. Mas eu sei que, às vezes, aparece alguém que ainda me segue. E... Aí, eu queria fazer esse vídeo contando pra todo mundo como foi. Né? E... Tá aí agora. Ela já tá de... Acho que essa semana faz 36. Acho que essa semana faz 36 semanas. Quando ela me contou, ela tava com 32. E a gente tá preparando agora o chá de bebê dela. Porque eu tô fazendo o que eu posso, sabe? Ajudando no que eu posso. Infelizmente, em casa, não tem como ela ficar com o bebê. Ela pode ficar lá. Tipo assim... Eu... Espaço até que tem. Mas eu queria um quarto só pra ela e pro neném. Mas eu não tenho. Aqui na minha casa são só três quartos. Um é do Lucas. Um era dela com as gêmeas. E um quarto é meu. E aí, ela vai continuar morando onde ela mudou. E a gente vai adaptar o quarto pra ficar. Um quarto pra ela e pro bebezinho. Pra bebezinha, né? O nome da menina é Leilani. Ela já escolheu Leilani. E... E aí, assim... Eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês como vai ser o que a gente tá fazendo lá no quarto. E vou tentar gravar o chá de bebê também. Vou deixar uma foto aqui no final pra vocês verem como que ela tá gravidinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se qualquer, sei lá... Crítica é bem-vinda... Eu sei que muita gente falou pra mim... Ai, mas você tá sofrendo à toa. Ai, porque tá chorando demais. É uma vida que tá vindo. Só que foi um susto grande pra mim. Não adianta, gente. Tipo, pra mim foi. Porque eu vejo... O Lucas tem 23 anos. Pra mim é uma criança ainda. Eu não sei. Na minha cabeça, meus filhos ainda não cresceram, entende? Isso eu acho que é pensamento de mãe, sei lá. E no fundo, no fundo, a gente que é mãe... Pelo menos eu tô falando por mim e pelo Lúcio. Porque a gente foi criado desse jeito. O meu sonho era ver a Sofia casando. Aí com a casinha dela arrumada, com o marido. Entendeu? Tendo um filho. O Lucas é a mesma coisa. É isso que eu penso. Mas não foi bem assim, né? Então, tem que aceitar do jeito que foi. E graças a Deus ela tá bem. A babyzinha dela também tá bem. E é isso que importa, né? É isso, gente. Eu acho que eu já falei de mais quase 20 minutos de vídeo. Não sei se alguém vai querer ver até o final. Mas foi isso, tá? Ó, beijo pra vocês. Tô indo limpar uma casa agora. E eu tô na correria porque tem que preparar tudo que o chá de bebê dela é dia 2 de abril. Meu aniversário é dia 30 de março. O aniversário é do pai da bebezinha. O nome dele é Já. É dia 31 de março. E ela tá prevista pra nascer dia 18 de abril. Tá bom? Então, tô na correria. Tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.